A gente tem o YouTube que, por exemplo, na TV, os caras têm uma equipe gigantesca. Milhões de pessoas ali pensando em como melhorar, em como achar soluções. Você contrata uma assessoria, uma equipe de pesquisa. Você vai entender a máquina, você vai entender diretamente o ser humano. O nosso veículo, cara, é um veículo que muda de ideia o tempo todo. Do jeito dele, não te avisa. Aí a gente tem acesso ao gerente do YouTube. Cara, esse último, a gente conseguiu conversar com ele duas vezes ou uma vez? Cara, essa última vez, ele desmarcou quantas vezes? Três. O cara desmarcou duas vezes. E pra conseguir marcar, é um mês. E aí, tipo, mano, teve uma vez, até que foi muito esquisito, viu, o seu YouTube aqui. O cara desmarcou. E ele desmarca na hora que quer, a gente vai avisar. E ele remarcou, tipo assim, meio que pra um pouco depois. Mas, e aí, tipo assim, mesmo coisa que claramente a gente não ia conseguir entender a situação e estar disponível pra ele, sendo que a gente já estava e não compareceu, assim, sabe? Então, assim, a gente não deu ideia de como a gente pode melhorar. E pode simplesmente chegar amanhã e dizer, não, isso aí tudo que vocês estão fazendo, não faz sentido. Essa época do 550 vídeos aí, foi uma orientação que ele deu pra gente de, olha, tá faltando shorts no canal de vocês. A gente ainda tem poucos, vocês deveriam botar shorts, porque a gente tem dois canais. Hoje a gente tá cuidando de cinco. A gente tem o projeto Farola também, que são dois canais de espiritualidade, que a gente pegou essa galera que tava no planeta e colocou pra lá. E a gente tem o planeta comédia, que é um outro canal de comédia que a gente tá fazendo também. Mas ele falou, ah, tá faltando no canal integral. Shorts tem que ter no canal integral. Que a gente nunca tinha colocado porque a gente achava. Poxa, se o problema é que um canal tem que ter vídeos longos e vídeos curtos, então a gente não pode colocar vídeos muito curtos, porque a intenção completamente vai ser afetada. E aí ele vai, não, tem que colocar. Porque a gente começou a fazer. Já mudou o jogo, cara. Já não adianta mais, já. Então a gente já voltou pra trás e tá muito nessa de buscar qualidade e não quantidade, porque tudo que ele falou pra gente e que funcionou há cinco meses atrás, seis meses atrás, já não vale mais. Com certeza. E aí é isso, né? Produza shorts. Vou falar uma coisa pra vocês que acham que a gente tira muito dinheiro com o YouTube. Shorts não paga nada. Cara, eu lembro que eu mandei um print no grupo do dia que eu vi isso, que eu tava... A gente tá fazendo um monte de shorts também, tentando, porque, pô, virou a nova regra do jogo. Então a gente tá fazendo a cada dois dias um shorts, ou então um shorts todo dia, a gente tá nessa. Você que chegou no final do mês, a gente fez 170 mil visualizações com shorts e rendeu três dólares. Eu vou pegar aqui o número. Não, eu não chego na hora e você fala, mas meu Deus, todo o trabalho, o Edita, só precisou de três dólares, cara. Porque tem... Eu acho que é legal desmistificar. 170 e poucos mil em shorts. Ó, vou pegar aqui um shorts de oito bilhões, tá? Oito milhões os shorts, nós vamos descobrir juntos aqui quanto, qual a fortuna que fizemos aqui. Vocês vão falar se eu pago o churrasco ou não pago o churrasco. Aquele espeto nimi, né? Tá ligado? É. Isso daí vai pagar naquela cerveja do procedência duvidosa no copo de plástico e a farofa. Exato, o gato, né? Vamos o gato. A carne é outra pessoa que tem que completar. A gente tem um amigo que chama Juliano Coração, ele é um monstro dos shorts, assim, do setor no TikTok. Ele é muito bom. Sabe quem é, né? Sei. Ele, acho que ele deve estar com cinco milhões de inscritos. Ó, shorts de oito, cem milhões de views do planeta, o maior short do planeta aqui. Nós ganhamos trezentos e cinquenta e três reais e quarenta e nove centavos. É, não vai ser um grande churrasco, né? Mas, pô, oito milhões, velho. Em quanto tempo? Em quanto tempo? Ah, desde onze de novembro a vinte de agosto. Ou seja, o churrasco daria pra estar saindo agora se você tivesse uma cadeira em novembro. E, assim, com uma quantidade bem limitada de pessoas ou de comida. Exato. Escolhe um dos dois. Mas o Juliano, eu acho, posso ser enganado, mas, assim, ele fez, tipo, um bilhão de views naquele mês em shorts só. Shorts só em shorts. Ele ganhou oito mil dólares, sete mil dólares. Você fala, porra, quarenta mil reais. Mas, um bilhão é um bilhão. Um bilhão. Quando a gente pensa que no Brasil tem duzentos e vinte milhões, isso é surreal. Tipo, mano, é muito difícil atingir um bilhão. E um bilhão é um milhão, é difícil pra caralho. Esses shorts tem oito milhões, né? É, tipo, assim, muito foda. É que tá, a gente tem números bons, mas nos nossos shorts o máximo que tem é trinta e cinco mil. É, então. E aí, tipo, o cara faz um bilhão. Se o cara tá fazendo um bilhão e tá ganhando quarenta mil reais, tipo, pensa que um bilhão é, tipo, um mês incrível. Sete mil reais, sete mil dólares, sei lá. Puta, agora eu tô na dúvida dessas sete mil reais e sete mil dólares, tá? Eu tô em dúvida. Mas, tipo, assim, que faz uma grande diferença, né? Exato. Mas, assim, eu me sinto um pouco explorado. Porque, pensa assim, um bilhão de views que sejam shorts de média de vinte segundos. Faz vinte segundos vezes um bilhão e você sabe quanto tempo e quantas pessoas ficaram no YouTube por sua causa. Essas pessoas estão assistindo os seus shorts. Uhum. E quantos anúncios e quanto você vai poder dizer pros anunciantes que as pessoas ficam na sua plataforma por causa dessa pessoa. E você tá pagando uma milhada, porque a gente não sabe quantos por cento do teu vídeo você dá de dinheiro pro YouTube e quanto dessa porcentagem dá pra você. E você provavelmente não sabe, a gente não sabe, porque provavelmente é uma porcentagem ínfima. Sim. Porque se a gente soubesse ia ter uma greve dos influenciadores no YouTube. Só que aquela coisa, se a gente falar, ah, então eu vou sair do YouTube e aí você vai ganhar dinheiro com o quê? É isso, não tem, é um monopólio. Então é uma desgraça do capitalismo. É. A gente cai nessa tudo pra gente ter aqui na prática que nós não somos donos do meio de produção do nosso próprio trabalho. Apesar dele passar essa impressão, né? É, passa, porque você fala, pô, você tem sua própria empresa, seu dono, e cai naquilo. Qualquer acerto ou qualquer erro, é você. Na verdade, o acerto não, porque quando você acerta a mão, você fala, o algoritmo tá me ajudando. Quando erra, putz. Eu fiz alguma coisa errada, é a thumb, é o título, é o tema, é o tempo, é o momento que eu postei. É muito complicado, né? Mas agora você falou, não, eu tô de cara porque eu acho que a gente já trabalha muito. E a gente não faz nem perto das quantidades de vídeos. Mas não tem o que fazer, gente, tá? Vamos quebrar essa roda. Eu sou totalmente a favor de dar uma... Putz, é que assim, né? Nós três somos, né? Mas assim, o... As pessoas poderiam não consumir... Poderia não ser uma onda de consumo, essa coisa tão rápida do scroll, de você ver um vídeo e não conseguir ficar três segundos naquele vídeo. Porque você provavelmente veria conteúdos de maior qualidade, de produtores mais dentro do que você já gosta.